Eu não queria ser pessimista, mas acho que sim. Hoje em dia, quando temos o Zuckerberg a fazer um live stream e ver se o computador dele, e ver se a webcam tapada e o microfone tapado, só por aí já me preocupa. Ter um Zuckerberg da vida tão preocupado com a segurança do computador, é normal que esteja. E ainda bem custar, mas deixa-me a pensar, já não basta tapar a webcam, já tenho que tapar o microfone também. O meu telemóvel desligado já dá, ou em modo avião, a Google já consegue saber onde é que ele está. É preocupante, mas a questão é, esses dados, enquanto eu não tiver provas que esses dados estão a ser usados, para fins negativos, digamos assim, ou para fins menos bons, eu dou os dados. Eu não me importo de dar um pouco da minha privacidade, porque eu nem vejo isso propriamente como privacidade, para as aplicações que eu uso correrem melhor. Se eu no meu iPhone vejo que ele já sabe que eu estou no meu trabalho, no meu local de trabalho, e já sabe que eu daqui vou para casa, porque não tenho nada marcado na agenda, portanto, vou para casa de certeza. E ele já me diz, olha, vê lá, está na hora de ir para casa, porque agora não está a trânsito, aproveita. Isto para mim não é falta de privacidade, para mim é uma feature que está a funcionar a meu proveito. Mas, quando, lá está, se eu tiver alguma prova que isso está a ser usado com fins menos próprios, por parte da Apple, ou por parte da Facebook, ou por parte da Google, aí preocupe-me. Mas, até lá, vou acreditar que essa falta de privacidade, entre aspas, é para um bem próprio, não é para um bem comum, é para o meu próprio.